Bem-vindo a bordo, eu sou o Cláudio Luquezzi e estamos aqui em Asas e Histórias, o seu programa de aviação na terra de Santos Dumont. Nesse programa vamos conhecer um avião que se tornou um ícone de uma era, o Boeing B-52. Ele foi criado no início da Guerra Fria para atingir com poder nuclear a antiga União Soviética e entrou em serviço da Força Aérea dos Estados Unidos, a USAF, em 1955. É até hoje o único bombardeiro a jato de oito motores, atingindo a velocidade de mil quilômetros por hora, com um alcance realmente global. Com armas não nucleares, participou de todas as grandes ações militares dos Estados Unidos, da Guerra do Vietnã ao recente Afeganistão. Hoje, a USAF ainda tem 72 na ativa, todos da última versão, o B-52H. E o mais novo destes saiu da fábrica em 62, eu nem tinha nascido. E tem mais, reequipado agora com novos motores, vai continuar em serviço até 2050. E o porquê disso? Pois a USAF tem outros dois grandes bombardeiros, o B-1, que é supersônico, e o B-2, que é stealth. Ou seja, é quase impossível de ser detectado por radar. Só que o B-2 precisa de bases muito preparadas para ele, até com hangares especiais climatizados. E o B-52 pode ficar estacionado a céu aberto, torrando no sol, ou se cobrindo de neve. E ainda leva todo tipo de bomba ou míssel nuclear, e também bombas comuns, armas guiadas e mísseis convencionais, e até antinavio. Já o B-1 é muito mais rápido que o B-52, mas tem limitações nos tipos de armas que pode levar. E ainda tem o alcance bem menor que o B-52. Ou seja, o B-52 é aquele cara com quem se pode contar a qualquer momento e pra qualquer coisa. Não foi à toa que ganhou o afetuoso apelido de Buffy, de Big Ugly Fat Fellow, um cara grande, feio e gordo. Agora, e se eu te disser que esse avião absolutamente extraordinário foi criado num quarto de hotel? A Boeing tinha ganho o contrato de estudo do Bombardeiro Estratégico de Ataque Nuclear para a USAF. E a sua equipe de projetos concebeu um avião com seis motores turbo-hélices. Mas, quando foram ter a aprovação do chefe de desenvolvimento de bombardeiros da USAF, o coronel Pat Warden, em 21 de outubro de 1948, ele recusou. Achou muito antiquado. A equipe do projeto tentou dar uma melhorada no dia seguinte, uma sexta, mas Warden não se impressionou e deu o último prazo, segunda, 25 de outubro. De volta ao hotel, a equipe estava ali no desespero. Viraram o fim de semana no quarto, fazendo um projeto totalmente novo. E aí nasceu o B-52. Um dos engenheiros, George Schreiner, era também modelista e fez à mão essa maquete para mostrar pra Warden. E na segunda, 25 de outubro de 1948, o coronel aprovou o projeto. O primeiro protótipo voou em 15 de abril de 52. E o resto é história. Símbolo do poder dos Estados Unidos na Guerra Fria. Deu nome àqueles penteados em torre das mulheres famosos nos anos 50, que depois inspiraram o nome da famosa banda de rock, New Wave, criada nos anos 70, The B-52s. Já no cinema, o mal encarado Buffy apareceu em dezenas e dezenas de filmes, incluindo um dos maiores clássicos da Guerra Fria, a obra-prima de Stanley Kubrick, Doutor Fantástico, com Peter Sellers, lançado em 1964. B-52, um avião que se tornou um símbolo de poder há quase um século. Obrigado por estar a bordo conosco, em Asas e Histórias. Porque pensar faz bem. Um forte abraço e até o próximo voo. Legenda Adriana Zanotto